Oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho duas excelentes notícias a dar para vocês. Vocês lembram da princesa, aquela cadelinha que salvou uma criança? Pois é, vou mostrar para vocês como ela está quase andando 100%. Eu estou muito feliz. Essa aqui que é a princesa, lembra dela? Tem princesa? Princesa? Olha só que legal, olha como ela está andando. Olha só, vamos princesar, vamos ver a princesinha. Ela está achando que esse filhotinho é dela, entendeu? Essa é a princesa, está vendo? Bom pessoal, hoje é um dia muito especial para a gente. Ontem foi o dia das mães e nossa princesa está, na verdade, ela já é um presente para a gente. Ela é uma mãezona, ela foi uma heroína, né? Que salvou uma criança, todo mundo conhece a historinha dela. E esse é o melhor presente que a Suípa poderia ganhar. Está todo mundo aqui muito emocionado. E essas são as mamães da princesa, vocês querem falar alguma coisa? A gente viu ela no site, achou ela linda. Aí, a gente um tempo depois entrou, achou que ela já tinha sido adotada. Mas, não, ela estava lá ainda. Então, a gente soube que era para a gente mesmo. Já adotou vocês, né? Isso mesmo. É tudo carinhosa, tudo carinhosa. Então, é isso, gente. Parabéns. Vai lá, princesa, vai ser feliz. Tchau, princesa. Tchau, parabéns. Nosso muito obrigado a vocês. Foi o maior presente de dia das mães. Essa cachorrinha pode receber e nós também, tá bom? Que Deus abençoe todos nós, tá bom? É isso, gente. Olha que final feliz, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.